Feirão de fábrica nas concessionárias Peugeot. Peugeot 207 1.4 completo, com taxa zero e preço de nota fiscal de fábrica, só 31,730. Peugeot Sedan Facial com taxa zero e preço de nota fiscal de fábrica, só 36,399. E Peugeot 408 por 59,500, com taxa zero e parcelas de 970 reais. Feirão de fábrica com nota fiscal de fábrica, só neste final de semana. Feirão de fábrica